Olá, queridos, eu sou a Luciana Barranco da Orlando em Revista. Quem acompanha a gente sabe que Orlando, aos poucos, está tentando voltar ao normal. Lógico que sempre acompanhando a recomendação das autoridades. A gente já tem aí vídeos da abertura de Disney Springs, da abertura do Universal City Walk. E agora a Universal já divulgou a abertura dos seus parques temáticos e também do parque aquático. Então a gente está trazendo esse vídeo para vocês para explicar como isso vai funcionar. A Universal está usando a sua experiência da abertura do Universal City Walk e vai usar algumas coisas no parque. Logicamente que no parque tem muito mais procedimentos a serem tomados por causa das atrações, por causa da proximidade das pessoas nas filas, nos restaurantes, enfim. Tudo isso aí precisa de cuidado, mas eles fizeram todas as recomendações dos engenheiros, das autoridades para que tudo funcione da melhor forma possível, não colocando ninguém em risco. Logicamente que eles avisam que cada um que vai ao parque temático sabe do autocontágio do vírus. Cada um aí é responsável pelo cuidado da sua própria saúde. Mas ao que estiver ao alcance do parque, ele vai fazer para que todo mundo possa brincar e voltar a se divertir em segurança. Então como vai funcionar? Assim como já acontece hoje no City Walk, na Universal você chega com o carro para estacionar. O wallet não está funcionando porque eles não querem colocar em risco nem a saúde do funcionário e nem a sua, porque ele pega o seu carro, dirige, enfim, tudo isso. Então só está disponível o estacionamento onde você mesmo para o seu carro. E eles direcionam você para a vaga e eles separam as vagas para que você tenha espaço para descer do seu carro, espaço suficiente para não entrar em contato, para manter o distanciamento social. Você desce do carro, é dirigido até a entrada do City Walk, sempre tem as marcações no chão, tem os avisos, tanto escritos em placas como o aviso sonoro, eles ficam repetindo quais são as recomendações. Então você deve usar máscara, maiores de 3 anos é recomendado que use máscara, é checada a temperatura de todo mundo na chegada do parque. Se você tiver 38 graus de temperatura ou mais do que isso, não só você, mas todas as pessoas que estão no seu grupo devem se retirar e não será permitida a entrada. Na Universal, depois de passar por essa checagem de temperatura, você entra e é feita a checagem de bagagem, de bolsas, enfim, como era feito anteriormente. Então você passa no raio-x, passa no detector de metal e você é autorizado a entrar no City Walk. Nem tudo ainda está aberto, mas já tem vários restaurantes e o mini-golf está aberto. Cinema ainda não, mesmo nos restaurantes tem distanciamento entre as mesas, então você pode comer lá. E agora, no dia 5 de junho, começa a funcionar não só os dois parques temáticos, que é o Universal Studios e o Islands of Adventure, mas também o parque aquático Volcano Bay. Como você vai usar sua máscara no Volcano Bay? Bom, você não vai usar máscara no Volcano Bay, né? Mesmo porque no parque aquático, o distanciamento social, ele já ocorre naturalmente, né? Ninguém fica nadando um em cima do outro, nem escorregando todo mundo junto, enfim. Nas boias que são coletivas, eles vão manter somente o grupo que está com você, então eles não vão misturar entre as pessoas. No Volcano Bay também eles vão manter o distanciamento nas cadeiras, pra você sentar confortavelmente mais longe das pessoas. Então no parque aquático não será necessário o uso de máscaras. Assim como nas atrações que tem um grande volume de água, também não é necessário usar máscara. A Universal tem, em várias atrações, a opção da fila virtual. Então você, assim que chegar no parque, é habilitado, você não consegue marcar com antecedência. Então assim que você chega na área do parque, é habilitado no aplicativo a possibilidade de você marcar a sua visita na atração. Então ele te dá um horário pra você voltar, você pode voltar ali naquela janela de horário, pra aproveitar a atração. Mas não só isso, você também vai manter o distanciamento durante a fila, pra que as pessoas não se cruzem, não fiquem uma do lado da outra. Os funcionários estão sendo treinados pra isso. Por isso que nos dias 1 e 2 a Universal vai abrir somente pra funcionários, pra que eles treinem todos esses procedimentos que são novos pra todo mundo, né? Nos dias 3 e 4 ele vai abrir pra convidados, pra passe anual, e depois dia 5 de junho pro público geral. O parque abre com 50% da capacidade, então já vai ter menos gente pra aproveitar as atrações e os parques. Você vai ter a opção da fila virtual, o que é muito bom, né? Alguns shows continuam acontecendo, mas aqueles shows que tinham o encontro com os personagens depois do show, não vai haver mais. Assim como o contato 1 a 1 com os personagens. Aquela foto abraçando, aquela foto chegando pertinho do personagem, também não tem mais. Mas a Universal vai resolver isso colocando carros alegóricos do desfile nas ruas, com os personagens no carro, sem sair do carro, pra você poder ver de perto o personagem, tirar foto, tirar foto daquela selfie de longe. Tudo isso vai poder acontecer. O desfile da tarde também não acontece, porque as pessoas teriam que ficar muito perto uma das outras pra assistir o desfile. Então o desfile também não acontece. O uso da máscara, como eu comentei a respeito das atrações, quem não tiver a máscara, eles estão distribuindo gratuitamente a máscara descartável. Nas lojas também está sendo disponibilizado máscaras pra comprar e o álcool gel pra você comprar também pra deixar na bolsa. Mas eles espalham estações nos parques e também incentivam que você use tanto antes de entrar na atração, quanto depois de entrar na atração o uso do álcool gel nessas estações que o parque disponibiliza pra todo mundo. O parque também oferece a possibilidade não só das filas virtuais através do aplicativo, mas de você comprar comidas e bebidas pelo aplicativo sem contato nenhum. E também eles recomendam, na verdade, incentivam você a não usar dinheiro. Toda a transação pra comprar comida, produtos, tem que ser feita através do cartão de crédito ou cartão de débito. Você também pode cadastrar o seu cartão no aplicativo da Universal e usar o aplicativo para o pagamento das comidas e desses pedidos que você pode fazer através do aplicativo. Então baixar o aplicativo da Universal é algo assim que você tem que fazer antes da sua visita mesmo, porque assim que você chegar você já vai querer marcar ali atrações pra você visitar com a fila virtual. Ainda nas atrações, aquelas que tem os óculos 3D, você não vai mais colocar a mão na bandeja, pegar o óculos pra todo mundo, aquela bagunça, enfim, não. Agora as atrações que tem o óculos 3D, eles vão entregar um a um na mão do visitante depois de higienizar cada um pra que a pessoa possa aproveitar a atração. O carrinho da atração também vai ser dividido, vai ficar o seu grupo e eles vão dar o espaçamento pra que tenha outro grupo ou dependendo do carrinho também vai só o seu grupo, a sua família, enfim, eles vão fazer essa separação. Isso também influencia que não há single rider. Então o single rider era aquela opção, aquela fila que ia mais rápido, porque eles usavam a fila de single rider pra preencher os carrinhos que não tinham todos os lugares preenchidos. Então essa opção não tem mais em nenhuma atração, pelo menos por enquanto. Os hotéis da Universal, por enquanto, ainda não abrem, mas provavelmente devem abrir em breve e a Universal prometeu de divulgar os detalhes assim que tiver disponível. Por enquanto, então, os parques funcionam com horário reduzido. Universal e Islands of Adventure fecham às 6 horas da tarde, Volcano Bay às 5 horas da tarde. Então será assim, agora logo que os parques abrirem, mas de repente aí, se as coisas melhorarem, tudo volta normal com horários estendidos. Então essa foi a informação de hoje, com a divulgação das novidades do Universal Orlando Resort, com a abertura de seus parques temáticos e parque aquático também, assim como o City Walk. E aos poucos, Orlando vai voltando ao normal. Se você curtiu o nosso vídeo, compartilhe, dê o seu like aí, inscreva-se em nosso canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri